Bom, eu confesso que demorou bastante, muito mais do que eu havia esperado, mas infelizmente finalmente aconteceu, senhoras e senhores. O YouTube começou a comer o meu rabo aqui, com direito a orégano, salpicão e também barbecue, tá? Eu confesso pra vocês, senhoras e senhores, que nesses dias eu andei um pouco desanimado aqui com o canal, não somente pelo fato de que vocês já sabem que eu estou planejando fazer outro tipo de conteúdo aqui, mas também por essa questão também que acabou me deixando bastante desmotivado pra fazer o conteúdo que eu sempre faço aqui pra vocês. E por conta desse motivo aqui, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês que eu tentarei moderar um pouco mais aí no meu linguajário, nos meus palavrões, pra ver se pelo menos o bot do YouTube para de comer o meu rabo. Dados os devidos recados, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, tá? Eu confesso pra vocês que hoje eu vou pegar um pouco mais leve do que o de costume, até porque eu tô tomando água de coco adoidado, porque eu tô literalmente mijando pela bunda, pra não dizer outra coisa. Então nesse meio tempo que eu peguei essa diarreia ferrada, eu acabei perdendo bastante energia, bastante vitaminas aqui do meu corpo, então eu ainda estou me recuperando. Inclusive, água de coco é a melhor coisa que você pode tomar nesse tipo de situação. Um gatorante também é bom, mas água de coco... Não tem preço. Bom, senhoras e senhores, hoje eu decidi trazer pra vocês aqui mais um mod de Friday Night Funk que me foi indicado aqui relacionado ao nosso querido Ouriça Azul Favorito, só que com umas pitadas de terror e bizarrice também. Eu estou falando aqui, senhoras e senhores, do mod versus Metal Sonic e também Sonic.ez. Não é aquele Sonic.ez que a gente tá aguardando a atualização, que já tem uma porrada de vazamento, é outro Sonic.ez aqui. Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, até porque eu já me enrolei demais aqui nesse início de vídeo, já sabem aí os recados que eu sempre dou aqui, tá? Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal pra darem aquele apoio, especialmente agora que o YouTube tá decidindo me ferrar em termos de monetização. Então vamos dar uma força aí pra ver se a situação pelo menos melhora um pouco. Dito isso, senhoras e senhores, bora partir então direto pro que interessa. É sério? Sério mesmo? Todo dia, só agora, todo mod vai ter luzes piscantes, vai ter o botão de desativar todo dia esta bagaceira. Mas enfim, senhoras e senhores, já fiquem avisados. Luzes piscantes, pra quem tem algum problema em relação à epilepsia ou algum tipo de coisa, tomem cuidado com esse vídeo, tá bom? Dito isso, eu vou meter o ESC aqui e vamos... Ai, meu dedo, caceta. Ai, nossa, eu bati o dedo no osso, velho, duro pra caramba. Ô, louco, caraca! Que ritmo é esse, meu consagrado? Que batida é essa? Já começou com o pé extremamente direito. Na verdade, dois pés direitos, é que isso pode acontecer. Talvez se você for o Curupira possa acontecer, mas enfim. Senhoras e senhores, Friday Night Funkin versus Metal Sonic, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês liberam a música secreta do Sonic.z, que eu falei no começo do vídeo. Mas, cara, esteticamente falando, o bagulho já tá bem bonito, tá? Dá pra ver que essa batalha vai se passar na Stardust Speedway, né? Que, pra quem não sabe, é a fase mais marcante do Sonic CD, que é onde você batalha contra o Metal Sonic. Então, let's go, velho. Let's go, que esse remix aqui já tá me deixando extremamente hypado. Eu tô pegando alguns toques aí relacionados a Sonic nessa música, tá ligado? Então, vamos lá. Bom, a animação do Sonic tá linda de morrer, exceto que ele tá com uma rachadura na testa. Alguém deve ter tacado uma pedra nele, tá ligado? Bom, parece que não tem story mode, até porque isso é o que se trata de uma demo, tá bom? Mas vamos direto no free play. Você sabe que a maioria dos mods de Friday Night Funkin que eu jogo aqui são demo, porque acaba nem saindo tudo, tá ligado? Infelizmente, mas enfim. Bom, temos duas músicas aqui. Iron Bars, que seria tipo barras de ferro, né? Obviamente pra simular uma prisão, né? Um presídio. E Speedway, uma clara referência aí a Stardust Speedway, tá bom? É, parece que só tem a dificuldade hard, mas, cara, a estética tá muito bacana e ali no fundo, se você reparar, vai dar pra ver que tem o Metal Sonic versus o Sonic ali. E o Boyfriend no meio de galocha ali, tá ligado? Só se introduzindo nos lugares que ele não é chamado. Mas enfim, vamos começar então aqui essa bagaceira, senhoras e senhores, porque eu tô extremamente empolgado e ansioso pra jogar isso aqui. Let's go. Let's fucking go! Ok, gostei que eles trocaram o 1, 2, 3, go. Ah, eu sou o Boyfriend e o Sonic. Caraca, o Eggman ali atrás com aquela máquina... Eita, peste. Tá, essa música tá rápida, gente. Prepara os dedos aí, véi. Caraca, o Metal Sonic dando choquinho, véi. Que maldito. Esse ataque é muito maldito no jogo, cara. Inclusive, pra quem não viu, eu zerei o Sonic CD recentemente em live, cara. Foi divertido demais, véi. O Sonic só de boa, né? Só. Bracinho cruzado. Não quer saber de nada. Falou, esse otário tá aqui, então deixa ele tancar, esse idiota. Caraca, a música é muito legal, cara. Tem muita cara de ser, tipo, música de boss de Sonic, tá ligado? E especificamente, música de Sonic CD. Naquela pegada da trilha sonora japonesa, tá ligado? Isso é muito bacana. Nossa, é muito rápido, é muita nota. Tô toda aloprada aqui, véi. E tem umas placas ali embaixo também que eu não consigo ver. Seria muito legal se na caixinha do Sonic tivesse a Amy, né, véi? Só que a Amy, ela deveria tá abraçando o Sonic nesse momento, né? Agora que eu vi que tá até saindo o laser do Eggman. Eu achei que ele só tava com a máquina ali. Ele tá só observando também que essa careca, calvo pra caramba, véi. Meu Deus. Prepara. Meus dedos não aguentam tanta... Tanta... Tanta radicalidade assim, senhoras e senhores. Esse mod tá bem desafiador, véi. Até porque é mod Sonic, né? Tem que ser rápido. Tem que ser um rápido ao ponto que seus dedos começarem a dançar no teclado. Começar a dançar tango aqui. Pelo menos ele não tira a minha vida. Eu já faço isso por ele. Ó! Prepara pro solinho. Rapaz, bem feita essa música. Cadê todo mundo? Quem apagou a luz? Acabou a música? É o som final? Tome, seu otário. Receba, Metal Sonic. Receba. Não deu nem pro cheiro. Nossa, foi bom demais. Só perdi 52 notas. Isso aqui parece o começo de uma das músicas do Sonic CD, mas eu não lembro exatamente qual era, tá ligado? Mas é uma música muito boa. Bom, vamos lá então. Na Speedway, que é a segunda música do bagulho. E depois, vamos pra música secreta do Sonic.ez. Essa eu tô ansioso pra ver, porque você libera de um jeito bem diferentinho. Aê, cara! Agora eu sou Sonic, véi. Agora sim, é isso que eu queria ver. Eu já ia fazer essa crítica. Tá louco? Tá, já tô vendo que é um remix da Stardust Speedway e Bad Future. Que é a música do Boss, do Metal Sonic, né? Ficou bastante conhecido por isso. Versão japonesa, gente. Esquece que é a versão americana dessa música que existe. Nossa, muito legal. Cara, eu... O Boyfriend tá em choque, véi. Não esperava que eu pudesse fazer isso, né, meu nobre? Cara, eu adorei esse modelo do Sonic clássico. Tá muito fofo. Tipo, a identidade visual toda desse mod, ela tá com uns toques meio... Como é que eu posso dizer, cara? Parece que foi tudo desenhado a canetinha, tá ligado? Tem uns traços mais grossos e tudo mais. Mais grosseiros, assim. Mas, cara, combinou muito bem com esse bagulho. Agora virou a Stardust Speedway. Inclusive, se vocês não jogaram o Sonic CD, joguem. É um puta jogo maravilhoso. Joga com a trilha sonora japonesa. Ou com a americana, só pra ir. Tem uma... Não, brincadeiras à parte, tem umas músicas muito legais na trilha sonora americana do CD, cara. Tem umas trilhas sonoras muito boas também. Mas a japonesa é mil vezes melhor, né? Tem comparação, tá? Vai, Sonic. Não morre! Tá se aproximando. Eles vão se beijar. Segura! Ah. Achei que eles vão meter uma porradão uma na cara do outro. Eu vou tomar no... Eu vou tomar no rabo, velho. Nossa, muito legal. Vou ver as viaturas de fundo da música original. É muito bacana, cara. Inclusive, será que muda alguma coisa no game over? Porque toda a estética do mod muda, né? Eu não quero dar no game over aqui no final da música, né? Olha esses toques. Que delícia, cara. Eu posso dar agora, né? No finalzinho. Dei. Ele dá um game over do Sonic, velho. Tem até um íconezinho do Sonic pra continuar. Que bonitinho, velho. Nossa, que bagulho maravilhoso, cara. Como será que é o game over da música do Boyfriend? Cara, muito legal, velho. Espetacular isso aqui. Tomara que tenha mais do que o Demon, né? Eu sempre falo isso aqui quando o mod é legal, mas quase nunca tem, velho. A versão completa, cara. Uma pena isso. Vamos ver se essa aqui tem alguma... Ah, é a mesma tela. Tudo bem. Aqui eu vou perdoar porque é o Boyfriend também. Mas é muito legal eles terem feito uma tela de game over só pro Sonic. Pra ficar melhor ainda, é só tirar o Boyfriend daqui do mod, tá ligado? Espetacular. Agora, senhoras e senhores, prestem atenção porque a gente vai liberar a música secreta do Sonic.exe. Tudo que você precisar fazer é bem simples, ó. Vamos voltar aqui pra tela de título do mod, certo? Pronto, beleza. Essa tela aqui. Agora, a gente vai apertar cima, baixo, esquerda, direita. Vamos lá? Cima, baixo, esquerda, direita. Oh, meu Deus do céu. I am God. Aí agora, acho que a gente começa. Cara, é como se você tivesse ido pro mundo invertido do Stranger Things, tá ligado? 3, 2, 1, kick. Meu santo cristo. Caraca. Nossa, o Robotnik sem cabeça, velho. Oh, esse Sonic tá bizarro, apesar de não ter uma gota de sangue. Eu conheço a música. Essa me lembra um pouco a música monochrome, velho. Do mod lá do Iphilus, tá ligado? Do Silverman, na real. Caraca, muito creepy esse Agnes sem cabeça, velho. Muito creepy. E o modelo do Tails também tá bizarraço, velho. A orelha dele arrancada, amor de daça, tá ligado? Sem braço, mano. E o Knuckles tá só o tronco. Se juntar todo mundo dá pra fazer um Lego. O corpo do Robotnik, tá ligado? Os rabos do Tails e a cabeça do Knuckles. Pronto. Nossa senhora. Acelerou. Nossa, eles agonizando ali, velho. Muito no jeito. Eu gostei muito da estética de VHS também. Agora, qual que é o nome desse Sonic.ez? Que é bcchuligabaraba.mp4, velho. Cada um tem um nome diferente. Eu me perco pra caramba dessas coisas, velho. Pra mim é Sonic.ez, tudo. É Lorde X, é Banana com Manga. É um nome muito estranho, velho. Aquele ícone ali embaixo dele tá bem bizarro. Vou morrer no finalzinho pra ver o que acontece, gente. Vai que muda alguma coisa. Ok, eu apertei o R e ele morreu. Que sorriso... Ok, pelo menos não foi um jumpscare. Foi baixinho. E fechou o jogo. E fechou o jogo. Bom, senhoras e senhores. Eu acho que nesse, então, é o mod do Sonic.ez versus Metal Sonic, versus Boyfriend, versus Sonic, versus Girlfriend, versus Eggman, versus todo mundo, tá ligado? Gostei pra caramba dessa demo, tá? Eu confesso pra vocês aí que eu queria jogar um pouco mais, porque as músicas são muito dinâmicas. E a trilha sonora tá espetacular. Tá muito vibe do Sonic CD mesmo, que obviamente é a inspiração principal. E eu gostei bastante da música do Sonic.ez. Eu achei bem interessante o fato de não ter uma gota de sangue, mas em alguns pontos eu achei mais perturbador do que muitos Sonic.ez que eu vejo por aí. Você não precisa de sangue e jumpscare pra fazer um bagulho de terror bacana, tá ligado? Silent Hill tá aí pra mostrar isso, tá ligado? Tirando a parte do sangue. Porque os jumpscares tem muito... Enfim, vocês entenderam o meu ponto, né? Senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse mod. O link está aqui embaixo na descrição, como sempre, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo se vocês gostaram. E amanhã, tamo de volta com mais um game de contrasão de um jogo de terror do Sonic. Tô com saudade, tá bom? Um beijo, a gente se vê. Até mais, é nóis e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto